Palmeiras decide rescindir o contrato do zagueiro Renan. Vídeo de hoje do canal do Nicola vai te explicar em detalhes toda essa história. Bora falar também sobre o Corinthians. Duílio Monteiro Alves admitiu ter tido conversas com Cavani, Soares e ter sondado a situação de Cristiano Ronaldo. Bora falar sobre o São Paulo e a possibilidade de venda de Rodrigo Nestor para o Betis da Espanha. Trago ainda novidade sobre o Flamengo, sobre o Atlético, sobre o Botafogo, Santos e muito mais. Antes deixa eu só me apresentar, Jorge Nicola, jornalista esportivo e dono desse canal no YouTube com mais de 1 milhão e 200 mil inscritos. Se você ainda não se inscreveu, resolve o problema agora apertando esse botãozinho vermelho de inscreva-se. Combinado? Bora contar que todo esse conteúdo é um oferecimento de 1xbet, casa de apostas esportivas e sempre prepara as melhores cotações de apostas para vocês. Nessa terça-feira quero falar sobre Corinthians e Flamengo. Times que se enfrentam 9 e meia da noite, partida de quarta de final da Libertadores da América na Neoquímica Arena. Vitória do Corinthians paga R$3,40, o empate paga R$3,09 e a vitória do Flamengo pagando R$2,27. O Flamengo é tido pela 1xbet como favorito para a partida. Separei outras duas opções de apostas para vocês. Para quem acha que pode ter gol dos dois times, uma boa aposta seria dos dois times marcando a R$2,20. Agora se você está imaginando um jogo sem gols, que tal apostar em total abaixo de 0,5? Isso significa que não vai haver gol no jogo e se acontecer você fatura R$6,70 para cada real apostado. Curtiu, né? Então pega agora mesmo o link que eu vou deixar no comentário fixo, faz seu cadastro na 1xbet e começa a apostar agora mesmo. Só não esquece de usar o cupom NICOLA para ter direito a 100% de bônus no valor do seu depósito. Combinado? Bora começar o vídeo com o tradicional giro de notícias e a primeira informação é sobre Agostinho Rossi, o goleiro do Boca Juniors que recebeu nessa terça-feira mais uma proposta para a extensão de seu contrato. O vínculo termina na metade do ano que vem. Boca Juniors decidiu fazer do atleta o seu jogador mais bem pago do elenco. Mesmo assim, o Rossi disse não para a oferta, aumentando a esperança dos dirigentes rubro-negros. O Flamengo está interessado no Rossi na possibilidade de contratá-lo. Como o Flamengo não fez proposta até agora, são dois os caminhos. Tentar um acordo com o Boca Juniors para contratá-lo para agora ou para janeiro ou aguardar até julho do ano que vem para ficar com o Rossi livre no contrato. Excelente jogador seria titular absoluto no Flamengo. Bora falar agora sobre o Palmeiras, que não embarcou com o Rony para Belo Horizonte. Nessa quarta-feira tem Atlético Mineiro e Palmeiras. Partida de ida das quartas de final da Libertadores da América. Rony segue de fora por causa de uma lesão. Já o São Paulo anunciou que já rendeu mais de 47 mil ingressos para o confronto dessa quarta contra o Ceará no Morumbi. Copa Sul-Americana, também confronto de quartas de final. Expectativa de 60 mil torcedores até o início da partida. Por falar em São Paulo, contar que Nahuel Bustos será jogador do São Paulo. Isso eu já venho dizendo. Mas se você ainda tem alguma dúvida, queria contar que o barbeiro do Nahuel Bustos, o cara que corta o cabelo do atacante argentino, já usou as suas redes sociais para se despedir do atleta e desejar sorte em sua nova casa. O São Paulo, o barbeiro, se refere ao Bustos ou manda o seguinte recado. Êxito, boa sorte, que você consiga. Continue arrebentando. E ele cita o São Paulo nominalmente nessa postagem. Seguindo com o Giro de Notícias, contar que o Cruzeiro vai ficar com o Oliveira. Zagueiro que tem se destacado no clube nessa temporada. Em definitivo, atleta que pertence ao Atlético Goianiense, de acordo com o presidente do Dragão, o Adson Batista, o Cruzeiro vai comprar 70% dos direitos econômicos. Outros 30% seguirão vinculados ao Dragão. Ele também tinha uma oferta da Major League Soccer, mas o Atlético Goianiense preferiu fazer negócio com a Raposa. Para fechar, Davidson pode ir parar no Bahia. Existem conversas entre as partes. Bahia que anunciou nessa semana as chegadas do lateral direito, o Marcinho do meio atacante, Ricardo Goulart, ainda está em busca de um centroavante. Davidson que não joga desde que se despediu do Palmeiras na metade do ano. E a saideira sobre o giro de notícias. Marcos Leonardo está sendo especulado no Liverpool da Inglaterra. Não sei até que ponto isso é real. Estou tentando checar com os dirigentes do Peixe, mas a informação que corre é que o time inglês está disposto a pagar até 250 milhões de reais para contratar o Marcos Leonardo ainda nessa janela de transferências. E eu, na condição de dirigente do Peixe, diante de uma proposta dessa, venderia na hora. E você? Use espaço para comentários e deixe a sua opinião. Bora falar agora sobre o Palmeiras que decidiu rescindir o contrato de Renan. Essa decisão foi tomada na última sexta-feira em conjunto com o Red Bull Bragantino. Vale lembrar que o Renan pertencia ao Palmeiras e estava emprestado ao Red Bull Bragantino até dezembro. Os clubes decidiram dispensar o Renan por justa causa depois do acidente trágico que matou um motociclista. Esse acidente aconteceu na madrugada do dia 22 do último mês. O Renan estava voltando de uma balada, o motociclista estava indo trabalhar. O Renan invadiu a pista do motoqueiro, colisão de frente e o rapaz morreu na hora, 38 anos de idade, Eliezer, pena. Pai, casado com duas filhas. Enfim. O Renan até passou a noite preso, mas acabou sendo liberado e está respondendo em liberdade. O Palmeiras e o Red Bull Bragantino entenderam que não havia mais clima nem disposição dos clubes para manter o atleta. O Palmeiras ainda tentou, antes da dispensa por justa causa, um acordo. Até porque o atleta tinha contrato com o Palmeiras até dezembro de 2025. Só que o advogado do Renan pediu ao Palmeiras 2 milhões de reais de verbo antecipado. O Palmeiras disse que não havia a menor possibilidade disso acontecer. Já rescindiu o contrato e agora o Renan deve, através do seu advogado, entrar na justiça para cobrar honorários do Red Bull Bragantino. E do Palmeiras ele ganhava 90 mil reais por mês. Está livre no mercado, mas com uma série de restrições. A justiça, por exemplo, o impede de deixar um endereço fixo, que já foi passado para a justiça, pelo menos enquanto não há um julgamento. E aí, como é que você vê essa questão? O Palmeiras está certo, o Red Bull Bragantino também. Eles tinham que rescindir o contrato ou tentar apoiar o jogador. Gostaria de saber o que vocês pensam sobre o assunto. Quero falar agora sobre o Santos, que alega não ter mais dinheiro para as contratações do Cristal, do Metacante, do Huracan e do Blondel, lateral direito do Tigre. Eu já havia contado que as negociações haviam esfriado os argentinos, criando uma série de dificuldades, mas acabou pintando um fator complicador. O Santos foi avisado de que precisa começar agora a fazer o pagamento das quitações de um acordo por Cueva. Lembra dele? Quando o Cueva foi contratado do Krasnodar, o José Carlos Pérez não pagou absolutamente nada dos 7 milhões de dólares estabelecidos, combinados na época. O Krasnodar levou o caso a FIFA e o Santos, com medo de ser condenado, acabou precisando fazer um acordo. E o pagamento dessas parcelas do Krasnodar ou ao Krasnodar vai impedir que o Santos faça investimento de contratações usando dinheiro. Dessa maneira, a partir de agora, o Santos trabalha em contratações de atletas mais baratos ou de graça, como o Luan, que vai ser anunciado muito em breve. Ele chega por empréstimo até o fim da temporada, empréstimo sem custos e 100% dos salários bancados pelo Corinthians. O presidente Andrés Weida ainda conseguiu convencer os dirigentes do Corinthians a deixar uma taxa de vitrine. Caso o Luan vá bem e seja negociado com outro clube em definitivo, o Santos fica com um percentual dessa negociação. transferência dos sonhos. Nesse caso, eu acho que o risco é tão pequeno que vale a pena contratar o Luan. E você, contrataria o Luan? Também estou curioso para saber o que você pensa sobre o tema. Mudando de assunto, quero falar sobre o Botafogo, que tem um acordo verbal com o Lucas Perre, goleiro de 24 anos de idade, tem contrato com o São Paulo até janeiro do ano que vem, está fora dos planos do Tricolor. Cumpre seu contrato de empréstimo no Náutico durante esse período e tem chamado a atenção de diversos times, do Curitiba, do Atlético Paranaense, do próprio Náutico, mas o PR tem um encaminhamento de acordo com o Botafogo, ninguém vai confirmar, mas a tendência é que ele se mude a partir de 1º de fevereiro para o Botafogo, salário, tempo de contrato, luvas, tudo mais ou menos encaminhado. Só para completar, vale a lembrança de que o PR tem 41 jogos com a camisa do Náutico pelo São Paulo, acabou não dando conta do recado e deixou uma impressão bastante ruim. Por falar em Botafogo, queria acrescentar para falar a respeito de Danilo Barbosa. Volante de 26 anos de idade que pertence ao Nice, Botafogo havia feito uma primeira proposta recusada pelos franceses. Houve uma melhora nessa oferta e as tratativas avançaram. Existe a expectativa de que o Danilo possa ser anunciado muito em breve como reforço botafoguense. Mais um jogador extremamente interessante que se juntaria a esse elenco do Botafogo que tenta melhorar sua estatura, seu status, sua condição de jogo. Quero falar agora sobre o Corinthians repercutindo em uma entrevista de Duílio Monteiro Alves, o presidente do clube, João Paulo Capelanes e Ulisses Costa. Essa entrevista aconteceu na noite dessa segunda-feira aqui no YouTube, no canal deles. Entre outras coisas, o Duílio Monteiro Alves admitiu que conversou com Cavani e Soares na tentativa de entender as condições do negócio e saber se existia a possibilidade de um acordo. Isso aconteceu antes, o Soares inclusive já se acertou com o Nacional, e embora o Cavani ainda não tenha clube, está completamente descartado desde que o Corinthians fechou com o Yuri Alberto. Essa posição de centroavante deixou de ser uma alternativa. Mas parte que mais me chamou a atenção nessa entrevista foi quando o Duílio Monteiro Alves confirmou que já sondou, que já colocou o Cristiano Ronaldo na mira do Corinthians. Ele não deu muitos detalhes, só contou que essa busca se deu antes de o Vitor Pereira ser contratado. Ulisses Costa chegou até a perguntar se a presença do Vitor Pereira, que é português, poderia ajudar no Cristiano Ronaldo e o Duílio respondeu que esse contato aconteceu antes. Nega que tenha feito proposta ou sequer sondagem, mas segundo o Duílio, a ideia era entender as possibilidades para saber se o Cristiano Ronaldo em algum momento pensou em jogar no futebol brasileiro, logo depois ele cita as contratações do Paulinho, do Reinaldo Augusto e do William, que foram tentativas do Corinthians. O Corinthians imaginava que fossem negócios difíceis, mas depois de conversar acabou conseguindo contratá-los. Não dá nem para comparar a situação desses três citados com a do Cristiano Ronaldo. Os três jogadores são brasileiros com passagens pelo timão e sem tanto mercado, o Cristiano Ronaldo, vocês estão carecas de saber que apesar de dar dificuldade para deixar, o Manchester United tem um tamanho muito maior do que qualquer um dos outros citados. Enfim, acho que o Corinthians também faz certo. Pelo menos tem que tentar. Ou não, se já tem. Mas numa dessa... Enfim, quero saber a sua opinião. Você tentaria Cristiano Ronaldo? É muita maluquice? O que você pensa sobre o tema? Para fechar o vídeo, bora repercutir uma informação que surgiu na Turquia de um jornalista chamado Ekren Konur. Não tenho dado muita sorte. Todas as informações que ele divulga acabam não se confirmando. Mas ele assegurou nessa segunda-feira que o Rodrigo Nestor, meio campista do São Paulo, interessa ao Bestes e pode deixar o clube. O time espanhol estaria disposto a pagar na casa dos 10 milhões de euros, ou mais ou menos 53, 54 milhões de reais. Depende muito da cotação do euro em relação ao real. Entrei em contato com o presidente Júlio Casares para saber se existia alguma negociação, sondagem, proposta, enfim. O presidente do Tricolor assegura que não há absolutamente nada, nenhum contato do time espanhol. E tem mais. Os dirigentes do São Paulo haviam feito uma promessa ao Rogério Senna, antes da abertura da janela de transferências, de que só venderiam um jogador de cada setor. Como o São Paulo já negociou o Gabriel Sara, hoje, para vender o Rodrigo Nestor precisaria ser uma proposta extraordinária, estratosférica muito acima dos 10 milhões de euros. O Gabriel Sara, vocês sabem, foi para o Norwich da segunda divisão do futebol inglês. Negócio de 10 milhões e meio de euros. Só para arrematar sobre o São Paulo, Matheus Vital não será contratado, tenho dito isso para vocês, desde a noite dessa segunda-feira. Jogador completamente fora dos planos do São Paulo. Tricolor que, até esse momento, já tem 126 milhões de reais em vendas de atletas desde o início da temporada. precisar alcançar 142 milhões para bater a meta orçamentária. É possível, é plausível, é natural que o São Paulo venda pelo menos mais um jogador daqui até dezembro para tentar solucionar seus problemas com o fluxo de caixa que seguem bastante complexos. Curtiu o vídeo? Deixa like, se inscreve no canal. A gente volta a partir das 7 da noite com o programa do Nicola. Abraço, tchau! 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 Tchau!